A gente tá aqui no setor Terra Bela Cerrado e, infelizmente, a situação é de cortar o coração mesmo. O sol agora, tá? Aquele sol de rachar mamona, Aluares. E muitas pessoas estão aproveitando pra poder secar os móveis, né? Os colchões, sofá. Muita gente perdeu muita coisa de casa, Aluares. Muitos móveis foram perdidos, roupas molhadas. Moradores passaram aí a noite acordados porque muitos, Aluares, perderam telefone. Os telhados das casas. A gente tá aqui numa dessas residências. Quer ver? Vem aqui comigo, Sidney. Vamos aqui conversar com a Milena, que é quem mora nessa casa, Aluares. Ó, vou entrar aqui. Ela tá aqui esperando a gente. Porque a casa dela foi uma dessas casas que o telhado foi embora. O quarto dela foi pro Beleléu. Vou entregar o microfone aqui pra Milena pra conversar com a gente. Pega o microfone aí, Milena. Já tá desinfectado. Milena, sofreu ontem com a chuva, né? Sofri demais. A chuva veio muito forte, muito granizo e... Era muito vento, tanto que arrancou até a porta. A porta fechada, ela arrancou a porta. Arrancou o telhado. Meus filhos choravam porque as pedras de granizo batiam no chão, batiam nas pernas deles. Sidney, chega aqui pra frente aqui um pouquinho. O Sidney vai chegar aqui pra poder mostrar como que ficou o quarto da Milena, Aluares. Que é o seu colchão que tá lá de fora, né? Seu colchão, seu sofá, tá lá secando. Isso. Pois é, Aluares. Sem telhado. Isso foi por volta de que horas, Milena? Isso eram às 4h20. E aí vocês ficaram ali o resto da noite porque não tinha como dormir. Não. Aí nós deixamos o sofá molhado mesmo. Nós pusemos as camas pra fora. Deixamos o sofá molhado. Foi que nós pusemos a maior pra dormir na casa da minha mãe. E eu fiquei com os mais pequenos, meu esposo, dormindo no sofá. Dormiram no sofá, do jeito que dava pra dormir, né? E se é que dava pra dormir? Banheiro também foi destelhado, né, Milena? Foi destelhado, arrancou a metade da pia também. Arrancou tudo que... O vento foi forte. Sabe falando que o vento foi mais forte do que a chuva em si, né? Foi mais forte. Por causa que quando ventava, as pedras de graniz batiam nas teias, quebravam e o vento arrancava o pedaço que ficava, né? Certo. Milena, e aí você perdeu muita coisa. Tá precisando de ajuda, né? Tá precisando de ajuda. Tanto que até mantimento eu tenho só aqueles ali, ó. Só aquilo ali agora. A Milena, Laura, estava me contando que essa casa que ela mora, porque você morava nesse terreno, mas você morava num barraco, né, Milena? Isso, era um barraquinho de lona que eu morava lá na frente, que eu morava de aluguel, mas não estava dando conta de pagar o aluguel e nem o terreno. Aí eu optei por vir pra uma casa de lona, aí na casa de lona eu consegui essa doação pra passar pra cá. Tanto que eu fiquei muito feliz por causa que eu estava passando pra minha casa por conforto, dando conforto pros meus filhos, né? Porque pelo menos tem um teto decente, né, Milena? Seu marido que tá construindo essa casa, não é? Isso. Ele chegava todo dia do serviço, cansado, construía. Nunca pegou num tijolo, mas conseguiu a levantar. E aí nós estamos nessa condição. E agora veio essa ventania, levou telha, não tem telha pra cobrir aqui. Se por acaso chover, cair outro chuvisquinho ou der vento, a casa tá destelhada. Isso. Aí molha o restante das coisas que ficou. E as crianças? As crianças, nós estamos por aqui, porque a casa da minha mãe é pequenininha também, né? Isso, a mãe tá ajudando na questão das crianças, né? Pois é, Aluares, a gente viu aí que a gente deu até um andado aqui, a hora que a gente tava chegando aqui na casa da Milena, aqui pelo setor, o que tem de casa destelhada, o que tem de colchões e sofás, né, Milena? Seus vizinhos aqui, todo mundo aproveitando o sol pra ver se seca as roupas, o sofá, os colchões e muitas casas destelhadas. Muita gente que perdeu aí muita coisa. Inclusive, a gente vai sair daqui da casa da Milena e vamos pra outra casa também pra mostrar mais estragos dessa chuva que caiu ontem. E foi uma chuva, assim, que pegou todo mundo de surpresa. Você pegou de surpresa, Milene? Pegou. Tanto que eu não tava nem aqui, porque tem muitas vezes, quando tá faltando as coisas em casa, tá faltando fralda, tá faltando leite que tá faltando pro meu filho, aí eu cato reciclagem, né? E eu tava na rua catando reciclagem quando minha mãe me ligou chorando, porque tinha arrancado o pelhado tudo e as meninas estavam tudo chorando. Certo. Milena, deixa seu telefone, você tem um telefone de contato? Pessoal que tá aí em casa, tá assistindo, a Milena vai deixar o telefone dela pra poder, quem puder, né, ajudar, puder doar uma telha, né, Milena, pra você poder cobrir sua casa, mantimentos, alguma doação, qualquer doação a Milena tá aceitando. Fala seu telefone, Milena, deixa ele no ar aí pro pessoal poder te ajudar. Meu telefone é 9249-8477. Repete. 9249-8477. E aí tem as crianças, ô Luares, né, que precisam desse telhado aí pra voltar a dormir em casa, pra Milena poder ficar sossegada aí, o marido saiu pra trabalhar, mas também fica naquela preocupação aí, porque, né, é a casinha dela, é o cantinho dela. E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais estragos dessa chuva, Luares. Então, vamos lá, vamos lá.